Olá pessoal, sou a professora Célia, trabalho com a disciplina de Linguística 2 e vou acompanhar vocês então nesse percurso teórico pelas diferentes teorias semânticas. Como eu já assinalizei no material, nós temos um objetivo bastante específico nessa disciplina, que é conhecer então os diferentes percursos da semântica, entendida como uma ciência que trata da significação, do sentido ou do significado, como eu fiz questão de colocar já no material de vocês, tomando então essas três palavras como equivalentes. Para dar início ao percurso teórico, que vai se estender então desde a semântica formal, passando pela pragmática e por esse viés pela filosofia analítica, depois pela teoria da enunciação e análise do discurso, começamos então fazendo uma retomada do curso de Linguística Geral, que como vocês sabem, marca a fundação da Linguística Moderna. Mas por que seria importante então começar falando do curso de Linguística Geral? Porque é a partir dele que as diferentes teorias semânticas vão ser construídas e cada uma delas vai trazer então de volta algum elemento excluído por Socir no curso de Linguística Geral. Então nesta videoaula vamos retomar a história da fundação da linguística a partir do curso de Linguística Geral de 1916, que como você sabe, é uma obra póstuma, escrita a partir de anotações de aulas da Linguística Geral ministradas na Universidade de Genebra entre os anos de 1906 e 1911 por Ferdinando Socir. Mas antes disso, cabe lembrar que sempre houve o interesse pelo estudo da linguagem e diversos povos em diferentes épocas o realizaram. Podemos citar como exemplo os hindus que o fizeram movidos por razões religiosas e os gregos cujo interesse em especial de Platão era saber qual era a relação que se estabelecia entre o nome e a coisa, então enveredando por motivos filosóficos. Na Idade Média, os modistas procuraram elaborar uma gramática geral inerente a todas as línguas, pois consideravam a existência de uma estrutura gramatical universal, dando origem à gramática geral e racional de Porto Royal, que serviu de modelo para a elaboração de grande número de gramáticas do século XVII e que de modo geral dominou os estudos da linguagem até o século XIX, quando cresce o interesse pela origem das línguas. Nessa época, o método utilizado para testar o parentesco entre elas é o histórico comparado e se destaca Franz Bopp, que escreve sistema de conjugação do sânscrito comparado com o das línguas grega, latina, persa e germânica. Esse método, o histórico comparado, continua a ser usado até 1916, quando então é publicado o curso de linguística geral, cuja autoria foi atribuída a Ferdinando Saussure, mas, como se sabe, foi escrita por Charles Bali e Albert C. Chéret a partir de anotações das aulas ministradas pelo mestre genebrino na Universidade de Genebra. O curso de linguística geral é considerado o marco da fundação da linguística moderna, porque nele, Saussure delimita as tarefas da linguística, elege o objeto de estudo da nova ciência. Para isso, divide a linguagem em duas partes diferentes, porém interdependentes, a língua e a fala, optando por estudar a primeira. Para ele, enquanto a fala, parole, é individual, heterogênea e, portanto, impossível de ser sistematizada, a língua, langue, é comum a uma comunidade linguística, portanto, é social, homogênea e pode ser sistematizada. Segundo Saussure, a língua é uma instituição e um produto social, um sistema gramatical que existe virtualmente no cérebro de cada falante e só na massa existe por completo, segundo o próprio Saussure, na página 21 do curso de linguística geral. A língua é, antes de tudo, um sistema de signos correspondentes a ideias distintas, onde de essencial só existe a união do sentido e da imagem acústica. Página 23. Logo, é um objeto de natureza homogênea que pode ser definido como um sistema de signos que exprime ideias. Não é possível criar ou modificar nada na língua. De acordo com Castelar de Carvalho, 2000, página 51, ela é como uma armadura dentro da qual nos movimentamos diariamente. Como o sistema é superior ao indivíduo, todo elemento linguístico deve ser estudado a partir das relações que estabelece com outros. Entra aí a famosa metáfora do xadrez, em que as peças são definidas segundo as suas funções e as regras do jogo. Assim, as características físicas são irrelevantes no jogo e o que importa é o valor de cada peça que se estabelece dentro desse jogo. Assim também é com a língua. Uma consoante, vogal, um fonema ou morfema deve ser definido pelas relações que estabelece com outros elementos dentro da frase. Ou seja, por sua função no sistema, pensando então na ordem interna desse sistema. A partir dessa divisão de linguagem entre língua e fala, Saussure estabelece a segunda dicotomia, sincronia e diacronia, rompendo com a tradição de estudar a língua pelo viés da gramática histórica e, portanto, com os estudos diacrônicos, que buscavam estabelecer as transformações sofridas pela língua, levando em consideração o fator tempo. Ao eleger a sincronia, Saussure interessa-se pelo sistema, ou seja, sua preocupação era saber como a língua funciona. Para ele, na sincronia, tudo se prende a dois eixos, o eixo das associações, eixo paradigmático e o sintagmático, que se baseia no caráter linear do signo linguístico, pois a língua é formada de elementos que se sucedem um após o outro na cadeia da fala. É a cadeia fônica que faz com que se estabeleçam relações sintagmáticas entre os elementos que a compõem. Por fim, considera a língua como um sistema de signos formados pela união da imagem acústica e de uma imagem mental. E o que lhe interessa nessa dicotomia é a imagem acústica, o significante. Essa é a grande implicação teórica do corte epistemológico por ele promovido e que será o centro das nossas atenções nessa disciplina. Após essa breve revisão do corte sauceriano, passaremos a tratar da semântica, parte da linguística que se ocupa justamente daquilo que foi excluído das análises linguísticas por ele, o sentido, o significado ou a significação. Segundo consta, os estudos semânticos tiveram início em 1883, quando o linguista francês Michel Perreal, ex-aluno de Franz Bopp, publica as leis intelectuais da linguagem em fragmentos da semântica, obra na qual defende que as questões relacionadas à significação não podem ser mais tratadas pela via etimológica, pois as palavras só podem ser consideradas nas frases em que aparecem, ou seja, na relação com outras palavras. Contudo, a semântica só se consolida como ciência no século XIX, com a publicação de ensaio de semântica, de 1897 e também de Michel Perreal, na qual considera a língua como um fenômeno humano e, portanto, histórico. Conforme ele, na linguagem, a transformação ocorre pela intervenção da vontade e inteligência do homem. Ainda, segundo ele, todas as línguas têm marcas formais que permitem atestar a presença do sujeito na língua, como, por exemplo, os pronomes pessoais, modos e tempos verbais, advérbios de modo, entre outras. Conforme ele, aquela que se convencionou chamar de primeira pessoa do singular eu é a forma mais marcada de subjetividade, já que marca a individualidade do ser humano. No entanto, esse eu convoca sempre um tu, a segunda pessoa, que não é menos subjetiva, tendo em vista que representa aquele a quem se fala. Assim, somente a terceira pessoa, de quem se fala, não seria subjetiva. Nesta aula, então, fizemos uma breve revisão da teoria sociriana e o que eu gostaria de pedir a vocês é que vocês se atentem especialmente no que diz respeito ao corte epistemológico promovido pelo Socir, pois é a partir dele, como eu falei no início, que as outras teorias semânticas vão partir. A partir desse corte é que elas vão se constituir. Nos vemos na próxima aula. Música 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 Música